E a criançada tá que se diverte, depois do lanche. Agora, vem cá, deixa eu falar, vem cá. Tudo bem? Tudo. Vamos sair aqui um pouquinho do sol? Você tá. Eu fiquei pensando aqui, ó. O projeto atende crianças de 3 a 6 anos. Você tá um pouco grandinha pra 6 anos, tá não? Tenho. Tá? Quantos anos você tem? 10. 10 anos. Pergunta indiscreta, né? Pergunta a idade pra mulher, pra menina. Mas, eu já sei o que você tá fazendo aqui. Você tá ajudando? Tô. Por que você vem pra cá? Por causa que minha mãe tem que ficar aqui e não tem idade ficar lá em casa sozinha. E eu vim pra cá. Você vem ajudar também? É. E como é que é estar aqui junto com as crianças? Ah, é bom que a gente tá em perto, ficando olhando elas. Elas são boas de ficar olhando, elas brincam. Adverte ficar aqui. Que bom, legal. Parabéns pela sua atitude, viu? Viu. Como é que você chama? Samuel. Samuel. Você que eu já falei? Como é que você chama? Davi. O Davi eu já falei, né? Quem mais quer falar o nome? Arthur. Arthur. Quem mais? Otávio. Otávio. E você? Matheus. Matheus. E você? É. É. É, Emily falou baixinho. E você, rapaz, como é que você chama? Pedro Henrique Castanheira. Pedro Henrique? Tá com quem que você parece? Já te falaram? Com quem que ele parece? Pedro Henrique Castanheira. Ah, esse é o nome dele. Ele parece com o Luan do Gala. Olha o cabelinho dele cacheado, ó. Olha que legal, que bacana. Acabou que eu não conversei com o senhor. Esse monte de criança, esse monte de filho aí. Neto. É neto? Neto. Filho, neto, todo mundo de novo. Sou neto, todos aí. É uma alegria aqui, né? Isso mesmo. Muita alegria de trabalhar com eles. Eu imagino que, pra vocês que estão envolvidos no projeto, chega aqui às vezes, porque tem dia que a gente não tá lá essas coisas, a gente tá meio cabisbaixo, mas com essa criançada aqui não tem tristeza. Ah, não tem, não. São todas alegrias aí. Tá de onde? Eu sou do Chile. Do Chile. O que que você tá fazendo aqui no Brasil? Há tanto tempo aqui. Ele gostou mesmo do microfone. Uns 25 anos aqui. 25 anos? Sim. Em Itaúna? Não, não, não. Em Itaúna eu sou sete anos. Sete anos. Vamos cumprir em agosto. E como é que foi? Como é que o senhor participa do projeto? Qual que é a sua função aqui? Não, eu sou, ajudo nas partes quando falta alguma coordenadora, eu venho com a reemplazar e estou sempre dando alguma assistência quando estou aqui. É cada um dando um pouquinho de contribuição. Um pouquinho de contribuição, é isso mesmo. Para poder atender todos eles, tá? Número grande. E a gente precisa estar com eles. Sem dúvida. Parabéns, viu? Você gosta de ficar aqui? Gosta? O que você mais gosta de fazer? Brincar. De brincar? É? Coisa boa. Vem cá então. Vem cá para você falar também. Você gosta também? Senta lá para você aparecer na TV. Senta. Rapaz. O que você mais gosta de fazer? Brincar. É? De quê? De bola. De bola? Você é bom de bola? É? E você gosta de futebol? E que time você torce? Você gosta do Cruzeiro? Do Atlético? Não. Gosto do Cruzeiro. Gosto do Cruzeiro? Então grita lá para o Cezinha que é atleticano. Zero! Zero! É hora de fazer mais um pequeno intervalo. Eu volto já já, porque tem muita alterosa comunidade. Sai daí não.